Eu não sei bem por que Só de olhar pra você Meu corpo inteiro Começa a tremer Não, não posso negar Que o teu olhar É bem capaz de me enlouquecer Mas você não está aqui E a cama tão fria, fria Pode crer, meu sangue vai ferver Por favor, fecha a torneira da pia Volta pra cama Baby, meu bem, te amo Baby, meu bem Baby, meu bem, te amo Volta pra cama Baby, meu bem, te amo Baby, meu bem Baby, meu bem, te amo Olho uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis Pito sete pra você não me ver Mas todo dia é um novo dia Qualquer dia eu acabo empacotando Pra gravar com você Mas você não está aqui E a cama tão fria, fria Pode crer, meu sangue vai ferver Por favor, fecha a torneira da pia Volta pra cama Oh, baby, meu bem, te amo Oh, baby, meu bem Oh, baby, meu bem, te amo Volta pra cama Oh, baby, meu bem, te amo Eu não sei bem por que sou de olhar pra você Você, meu corpo inteiro Começo a temer Não, não posso negar Que o teu olhar É bem capaz de me enlouquecer Mas você não está aqui E a cama tão fria, fria Pode crer, meu sangue vai ferver Por favor, fecha a torneira da pia Volta pra cama Oh, baby, meu bem, te amo Oh, baby, meu bem Oh, baby, meu bem, te amo Oh, baby, meu bem на pra cama Oh, baby, meu bem, te amo Oh, baby, meu bem Oh, baby, meu bem, te amo Música Música